Música Yeah! Deixem-se pelo 202, mas You're over! Rule of stone! Música O nosso residente da semana não porta perruca, tu também, João, boa noite. De momento não, boa noite, Xavi. É um jogador que também está de moda. Está de moda porque está fazendo muitos gols. Porta 8, 9 jornadas, com o Futebol Clube Andorra. Es de Manoel Veiga, todo mundo conhece per Riera, esse é o seu nome que tinha também seu avi. É um jogador que porta o futebol em agents. O seu avi es va dedicar ao futebol, também ao seu pai. Ele, com a curiosidade, explicaré que com 16 anos vai guanyar um reality show a Portugal e vai jogar um ano a l'Academia de l'Esporting de Lisboa, um dos grãos do futebol português. Després vai jogar fins i tot a a segunda divisão portuguesa e, depois de uma lesão que eleva, inactiva uma temporada, vai provar sorte ao futebol andorra. No reportagem que veurem, a continuidade, Xavi, também se verá o primeiro gol que vai marcar aqui a Lliga Nacional, com a Samarreta de Lusitã. Després, com diem, vai provar aqui a Andorra e lhe estão sortindo muito bem as coisas. Després do seu pas para o Mateo Cosa Sant Juliá e haver jogado a Champions. A més, é um jogador que, de moment, lhe estão andando bem as coisas e que, se não me equivoco, tem intencions. Com a mínimo, lhe agradaria jogar com a selecção. Té um somni. Ens ha deixado bastante surpresos, porque porta encara dois anos ao país, mas, aqui é o que há, muita gente treinando, poucos campos para poder jogar. E claro, tem que saber compartilhar. E, bueno, o que é um equipe profissional em um dia, nós fazemos em uma semana. Es diu Manuel Vega Machado, pero todo mundo conhece Ferriera, como seu avi. Vai néixer fa 23 anos a Famalicau, ao nord de Portugal. E, ainda não faz dois, que se vai instalar ao país. Després de jogar a Lusitãs e ao Mateo Cosa Sant Juliá, esta temporada ha cambiado a Lliga Nacional para a Andorra. Uma vez passado ano, que havíamos parado na Liga Nacional cerca de dois meses, e a Andorra seguiu trabalhando, e eu, bueno, para não estar parado, lhe pedi a Richard se podia vir a entrenar um dia, e, bueno, he venido a entrenar com eles, me diverti muito, todos os companheiros, bom rollo, e, bueno, isso também já me gostou, e, bueno, seguimos igual. É um nen, ou seja, é um nen que não para de explicar anécdotes, não para de explicar histórias de quando era pequeno, a Portugal, explicando coisas da sua família, e há muitas ganas de compartilhar, muitas ganas de fazer grupo, sempre com a sua música, com as suas canções, que o 90% não me agrada de ir com ela, mas, bueno, há um pequeno 10% que está enganxando aos outros, e isso sempre faz grupo. Riera se troba muito a gosto a Andorra, e não tem dificuldades de adaptar. Assim, mais cercanos, en el Adri, en el Toscano, bueno, esses são os dois mais cercanos, mas o demás tem uma relação cerca com todos nós. Este lhe chamam al niño. Sergio García. Quando vim, he venido a Los Zitanos, que é um clube especialmente de portugueses, e claro, meus primeiros contactos foram portugueses, mas rapidamente, eu fiz muitos amigos andorranos, muitos amigos espanhóis, argentinos... A realidade é que Andorra é um país multicultural. Som amigos, conhecemos o futebol, o eu conheço ano passado, que ele jogava ao Santa Juliá, e eu no principal, e este ano em posamos conxito a Andorra, e a verdade é que me porto bastante bem com ele. E, bueno, é um bom companhão, um amigo chupão, e agradava muito fazer a sua jogada, como o Cristiano Ronaldo, e, bueno, a verdade é que tem muita qualidade e é um homem que se adapteu muito ao país. Está todo o dia com a rádio enxufada, porque o cara não caia nem sota a água, mas é um bom homem. A poc temps que porta, a verdade é que está integrado muito bem. É um homem que é muito ameno, que fala com a gente, é muito aberto, é um homem que, a més, eu acho que caiu bem a tothom. É um homem que l'he da com a gente, é muito amig dos seus amigos, e isso a Andorra, quando é ser gente, é muito fácil de falar com o que é a gente. Uma das ilusões de Riera é vestir algum dia a la samarreta da selecção andorrana, um desejo compartilhado por outros jogadores de origem português que portam muitos mais anos ao país. Eu acho que isso o temos de olhar para a gente, porque há jogadores de Portugal como Deco, Pepe, que estão 4 ou 5 anos jogando lá, e os naturalizam português e podem jogar na sua seleção. Eu acho que esse é um aspecto que temos de mudar. Home, o cara diz que a ver se faz o programa de homens e mulheres e vice-versa aqui a Andorra, a televisão Andorra, para agafar uma andorrana, mas de momento lhe diz a tele que não, que não o farão. E então, está por aí, saindo de festa, a ver se agafa alguma podida ou algo, mas o tío não é muito atractivo, como veu. Tot i que somia em ser professional, de momento Riera ha de compaginar a la pilota com uma feina. Durante seis meses vai trabalhar em um conhecido establimento da capital. Me recordo que era um vespre, e me recordo que vai vir uma taula de cinco ou seis nois, e claro, o senhor Jerem e todo vai vir lá e vai dizer, não, 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 aquela taula deixava jo que... A me cego, que nemской, não, 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 não. É verdade, que... Mas é sempre com o sorriso, com o bom humor e com ganas de trabalhar. Foi um dos primeiros trabalhos, porque está relacionado com o deporte, com o futebol e todo isso, e me gusta muito o ambiente, e em Portoán meus pais têm um bar onde sempre acontece o futebol, e claro, é um pouco familiar, e me gostava, e trabalhei aqui alguns meses, e me gusta bastante, a verdade. Tanto gostaria de vivir na Andorra, viver bem, jogar futebol. Não sabemos se Riera chegar a ser um profissional, mas sim que já pode fazer realidade um dos seus sonhos.